E aí galera do Brasil, beleza? Abraço aí pra todo mundo, abraço pra Batuba, minha cidade Tô dando uma caminhada aqui numa rua muito importante de Moscou E aproveitei hoje pra gravar um vídeo, explicar por que eu vim pra Moscou Por que é essa cidade, o que eu tô achando, a cidade é boa Vou dar uma dica pra quem tá interessado em visitar E, bom, primeiro, por que que eu vim pra Moscou? Porque desde criança eu sempre achei interessante a cidade, a história E a história da União Soviética, comunismo, essas paradas E aí, fiz oito anos, falei, vamos conhecer Moscou E tá eu aqui Lugar excelente E trabalhei muito tempo, um tempo legal aí pra comprar passagem, o dinheiro necessário E não me arrependi, lugar excelente É uma cidade que a Rússia, o país inteiro da Rússia É um país que em comparação com o Brasil não tá muito diferente Só que Moscou pode ser considerado um outro país Se você anda aqui pelo centro de Moscou Você vê carro de luxo, vê construções belíssimas Vê coisas, lojas luxuosas com coisas muito caras Por exemplo, ontem eu vi um vestido que custava em torno de 5 mil dólares em Moscou Se é um país fodido, não era pra ter uma loja com um vestido desse E outra coisa que eu gosto muito de Moscou Aqui É a internet Eu paguei, pra quem é viciado na internet Aí gosta de usar rede social, assistir vídeo no YouTube Aqui em Moscou você... Eu paguei em torno de menos de 30 reais Pra ter 5 gigas de internet Só que 5 gigas só de download Pelo que eu tô vendo E... E tem Wi-Fi em todo lugar que você vai Na rua que eu tô andando aqui tem Wi-Fi Eu vou no centro, tem Wi-Fi Então você não usa a sua internet Muito bom Outra coisa boa de Moscou Toda noite tem algo pra fazer Toda noite você tem algum lugar interessante pra ir Encontro Festas Vez em quando Com muita frequência Moscou, Pukonha Capital Tem shows de grandes artistas E... Pra quem gosta de vida noturna e coisa ativa Aqui é excelente Outra coisa em Moscou Muito legal Vou deixar uma... Vou mostrar o monumento aqui pra vocês Acabamos de passar em frente a um monumento importante Outra coisa interessante sobre Moscou Deixa eu pensar aqui Comparado com a minha cidade O transporte deles é muito melhor Minha cidade você tem que esperar Se você mora em um bairro aí mais ou menos distante Você espera em torno de meia a uma hora A cada ônibus E aqui no metrô Você vai no metrô Você perdeu o metrô Passou dois minutos Tem outro metrô Então transporte pra mim Comparado a onde eu tava O Batuba Excelente Outra coisa em Moscou É uma capital Então por isso Dificilmente você vai... Dificilmente você não vai encontrar alguma coisa É frio pra caralho Comparado... Eu sempre morei em Ubatuba Sempre morei no Brasil Então... Dificilmente... A temperatura mais baixa que a gente pegava no Brasil Era de... Eu peguei no Brasil Acho que foi de 10 graus 7 graus no máximo Estourando E olha lá E não era o dia todo Aqui já faz em torno de uma semana Mais ou menos que... Uma semana inteira Que a temperatura não passou dos 4 graus Algumas vezes você pega um vento muito forte Aí cai pra zero Sua mão congela Tem que usar uma luva Alguma coisa Procurar um raiozinho de sol Mas... É uma questão... De... Habituação Então acho que daqui a um tempo Já vou estar acostumado com... O clima daqui Também estou procurando... Várias oportunidades de trabalho Pra trabalhar em restaurante Como garçom Pelo fato de ser estrangeiro Os... As pessoas... Alguns jovens russos Eles são... Eu tenho a impressão que eles são muito interessados em... Aprender inglês Falar... Fazer amizade com estrangeiros E por isso você consegue... Achar o que é... Alguma coisa relacionado... A isso Tem... Você consegue... Consegue é uma oportunidade aqui Devido ao fato de você ser estrangeiro E falar inglês Então... Tá aí uma motivação pra você aprender inglês Se você... Tá com dúvida Eu vou contar agora sobre o lugar que eu estou e aonde que eu estou indo Eu estou caminhando... Vou mostrar aqui pra vocês Essa aqui é a rua Tverskaya Tverskaya Ulytsa É uma rua muito importante de Moscou Porque tem... Você descendo ela Você chega na Praça Vermelha Que é o ponto mais famoso de Moscou E... Nessa rua você tem várias lojas caríssimas Lojas importantes Alguns monumentos marcantes da história de Moscou e da Rússia E por isso é muito frequente você... É muito fácil você achar que estrangeiros De várias partes do mundo A gente falando outras línguas E eu estou indo exatamente para a Praça Vermelha Em frente à Praça Vermelha Onde tem um... Um complexo Um... Um tipo de um shopping Subterrâneo Isso é uma coisa também que eu gostaria de... De destacar Porque... Aqui em Moscou Algumas... Algumas vias são... Possuem muitas faixas Então por isso tem muito carro passando E eles constroem passagens Constroem várias coisas subterrâneas Que... É algo que eu acho que eu nunca vi no Brasil É... Ah... Isso... Esse lugar no qual eu estou... Estou indo agora É um... É um... Um shopping Que tem em torno de dois, três andares É gigante E ele é construído Debaixo do chão É impressionante E é um shopping muito bem feito Muito bem organizado Com a... Com uma estrutura excelente E eu acho que não é todo lugar que você vai Que você... São Paulo pelo menos Você não tem Uma infraestrutura subterrânea Como você tem aqui Eu acho que...